MAXIMUM COUP Não, não tem Ah, baratinhos, baratinhos Eu adoro vocês! Toma, filho da puta Vamos lá, vamos lá Baratinhos, safadinhos, eu gosto muito delas Porque elas são várias coisas interessantes Elas são salvos de matemática Elas não fazem merda nenhuma Esses baratinhos aí Opa O que é isso? E ó O que é isso, cara? Esse aí é o trio elétrico das baratinhas Que medinho de uma serra Essa parte da prisão é meio charabinha, né, cara? É meio luxinho Vem cá, Paulo, eu vou te matar Não, puto Vem cá, vem cá Sai daqui Eu tô no interrogatório aqui, ó Olha o interrogatório Vem cá, vem cá Tem uma mesinha aqui, entra aí na salinha aí Da direita Da direita Ah, aqui Entrevista de emprego, vai lá Aí, rapaz, eu sou um cara interessante Desculpa, automante Ai, cara, que bela Eu tenho muitas qualidades, eu sou um cara que Sabe, né? Faço vídeos na internet Vamo embora Vamo matar esse louco aí Tem um lugar secreto, você quer achar ele? Lugar secreto? É aqui Vamo, vamo no lugar secreto então Cadê? Cadê, ó Olha só o Luke adora um buraquinho pra ficar se enfiando, né? Caramba, vem cá Vamo lá Nossa, é um lugar secreto Deixa o Paulo ali na frente Não O Paulo vai, vai Entra aí Entra aí, Paulo Ei, cara Que isso da puta Caramba Tá doido, cara Que porra é essa? Baratinhas nele, baratinhas nele Tem um baratinha da bula nele Isso Vamo, seu puto É um baratinho que pula aí Eita Ai, caralho Eu vou morrer, eu vou morrer Ai, valeu Fudeu Quase que eu morri Deixa eu arrumar o negócio aqui do mouse Do mouse Do mouse Do mouse Esse aí é aquele bichinho que deixou você com o de vida Ele liberou uma toxina Então, ele deixou com o de vida Mas depois ele recupera Ó, eu peguei um Luke aqui, ó Eu peguei uma besta Ah, gostou? Oi Aqui Olha, meu irmão Eu peguei um Luke Uma besta Cala a boca Ah Ai Falou, perdeu a oportunidade Perdeu a chance, cara Não é, não é Não é oportunidade Tu é noob Vamo, vamo só falar uma notícia boa Finalmente esse detonado vai terminar agora É É Tem que terminar Porque tudo que é bom A galera ficou esperando durante anos esse detonado Tudo que é bom dura pouco, né Então, esse dura muito tempo Quer dizer que ele não foi bom Olha só Ah, meu Deus Ó, cara daí Cuidado o carro Pô, você é caoro, velho Você é um cara caoro, velho Cuidado aí Cuidado aí Vem cá, safado Ai, morri Vesquim Ah, pô Fica foda Pô Eu tô com um coração Com a besta aqui, ó Não morre, não morre Não morre, Clop Não morre? Não morre Ai, meu Deus Entra ali dentro da sala ali, ó Da sala do capeta Do teu lado Ai, capeta, sala do capeta Cadê? Porra, na sala, eu fui pro lado errado, cara Vou ficar vivo pelo menos Pode ir Vamo Vamo Baratinhas Cinco minhas mãos Vamo embora Vamo ser felizes Tô com a besta Tô com o Luke na mão Opa, cuidado aí Ah, meu Deus E agora, cara? Você vai fazer o quê? Pô, eu tô apertando o G pra soltar a granada, cara Nossa, que inverto É, é muito calfidante Esse jogo é bom, você esqueceu como ele é bom É É Não é esses joguinhos novos aí, não Ah, olha só É aí mais difícil, né, cara, também Tem a vida Tem a vida Até como recuperar ficando parado Opa Peraí, tu pegou os bichinhos ali, peraí Quer dar putinho? Não dá pra deitar no chão É Não dá pra pronar Ih, morri Segura as pontas aí, Paulo Tá bom O Paulo é o segurador de pontas As pontas serão seguradas Olha a baratinha Ensandeceu a louca Olha lá Mas ela é só arma Se fudeu a granha Se fudeu Af Quem mandou se mexer com Com o meu negocinho aqui, meu brinquedo aqui Eita Ele é do mal Porra, não derrubou a arma, cara Eu esqueci, derrubei uma, peraí Mas, 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 mas Oxa, não vai Vai pra onde você conseguiu Que que tu fez, cara? Vou puxar Tá louco, cara Tem bicho aí? Tem Ó o bicho vindo O chuveiro O chuveiro Tomou na cabeça Na cabeça Pegando um pouco de vida aqui, ó Entrei em mal do sanguessuga aqui Pra pegar um pouco de vida Foi, ele pegou tudo, né, cara? Hum, você falou pra chupar Hum Não, sanguessuga é diferente, cara No cu Seu cu de merda Vou pegar as baratinhas lá embaixo pra ajudar a gente Vai lá Tem que ir pela janela Vai, vai, vai Let's go Let's go Caralho Mata a gente Olha o bichão aí, ó Porra Bichão do Luke, hein Bichão do Luke Bichão do Luke Ah, que que isso Mas é o teu bichão, cara Tu fica todo animado quando vê aí Vai lá Ah, que que isso, rapaz Aí, matamos Tira o cocôzinho dele aí É? Tira o cocôzinho agora Vem cá, amiguinho Dá o seu cocôzinho, ó Ah, que que é isso, rapaz Sai pra lá É por aqui, ó É por aqui Por onde? Aqui Eu sou o guia do Half-Life, cara Olha só As coisas tão voando aí Chega aí, Paulo Chega aí Olha, cuidado aí, ó Tá bugado aqui, porra Taca, perra aí, porra Taca, capeta Opa Ai, toma banho, Luke Luke Filho da puta Calma, calma Calma, calma Luke Luke, filho da puta Vamo lá Cuidado aí que vai ativar Porra, passei em cima do fogo Calma aí, gente Calma aí Calma aí que tem que fazer uma ponte aqui Calma Faz uma ponte Faz uma ponte Faz uma ponte aqui, pera aí Toma uma ponte aí Não, não, não Faz certinho, vai Ai Toma fazer puta Faz certinho que é difícil Pô, cara Deixa aqui, ó Não mexe Cuidado aí Cadê vocês? Quem chegar por hoje vai me olhar do padre Te fode Ué, não me largou o bagulho Larga, velho Ah, filho da puta Ponto, já cheguei já Eu cheguei Peguei fogo Peguei fogo Ai, capeta Aê Passou Tá louco Calma aí Uh, voltamos Olha só Eu tô aqui em cima, olha aqui Ai, cacete Porra, pegou fogo Deixa, deixa quieto Ok, vamos aqui no sul Vamos descer aqui os barrancos aqui do Do... Olha a Alex aqui Corre atrás dela Tá gostosinha? Opa Que que é isso? Agora eu vou atrás dela Pera aí Vem cá, safadinha Ué, cadê ela? Calma aí que ela vai aparecer aqui do nada Que isso, ela é vinda Ó Ai, ah Ah, meu Deus Que isso Terexinha Tem muito gosto de sozinha, Sapirinha, safada Tá vim cá Olha lá, olha lá Ela me ama, cara Olha lá, olha lá Entrou alguém no servidor Ixi Entrou de mim, cara Entrou alguém no servidor Aí entrou um Penetra É o The Crazy Ô, Penetra Vai tomar no teu cu Eu tenho que quicar ele Pera aí, gente Pera aí, aperta aquela aqui Ô, Penetra, viado Penetra, viado Só é do peninho Calma, ele não tá no servidor ainda, porra Ó, tchau Tchau, fica aí Porra Ela é minha Espera aí, porra Ela é minha Que filha da mãe Ela é minha Ela é gostosinha Coisa bonita Não, ela é minha também, rapaz Eu já peguei ela pra mim Fode aí Pera aí Nossa, cara Olha os carinha aí Olha Tomei um tiro na cabeça agora Na cabeça Na cabeça Ah Aqui é a parte do Will Smith, né Exatamente Essa parte É a parte do Will Smith Um louco no pedaço É um louco no pedaço Olha só, mano Eu quero ver o Will Smith Eu quero ver o Will Smith Põe aquela música do Will Smith, é isso? É Olha aqui na telinha Ficou? Tem como botar a música dele aí, ó É aqui? É aqui que ele aparece? É Tem como botar a música do Will Smith Não, não é aqui não É lá na outra salinha Quem sabe Vou botar a música do Will Smith Esca Maluca um pedaço Bucu Beleza Maluca Polícia Q Pobre Eita Cada uma que bem aparece, rapaz Viu o cara em modo Cristo Redentor Com a mão braça aberta ali Viu, ele bugou Agora que está Nossa, cara, vou morrer Residido Olha só Olha só, que girar é, rapaz Matei geral Ouviu, acho que está no hard Será? Ah, ah, ah Sério A gente noob desse jeito Jogando hard fica foda Ela está olhando para mim Ela olhou para mim, cara Eu quero ver o Will Smith Cadê o Will Smith, hein? Eu vim só para ver o Will Smith Cadê ele, rapaz Anda, mulher Você é gostosa, mas eu quero ver o Will Smith O Will Smith é engraçado É o Will Smith perneta Ela é a filha do Will Smith, porra Ela é chegando aí Will Smith, você está ficando velhinho, rapaz Que que é isso? Tu fez o teu filho lá Fez o Karate Kid lá Que que é isso? Que pedido É, eu tô linda, 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 tá ligado Ai, meu filho Tira a mão daí Eu me deixo necessitado, porra Ficou uma merda Ficou uma merda, meu filho Ficou uma merda Ficou uma merda Ficou uma merda Ah, caramba Ficou uma merda 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 Nossa, eles estão papiando aí uns 3 séculos Tá mó clima, esses dois aí O Will Smith e tal Se ele não tem, bem É a filha dele ou a sobrancelha? É a sobrancelha dele ou a sobrancelha? É a sobrancelha dele ou a sobrancelha? O Mookie disse que a gente não fez a sobrancelha, né, Mookie? É, não fez A sobrancelha espanhola Não se repara nessas coisas, né Você fica vendo as sobrancelhas dos caras, né Que isso, rapaz Siga no cano que eu tô na mão aqui No cano que tá na mão? É, ó, aqui, ó O C também tá com o cano na mão Sai da game, pé da puta Aí, ó, o Will Smith ia embora, ele ia embora, ele ia embora Ó lá, ó lá, ó lá Ele foi embora Foi embora? Vocês perderam Não, Will Smith Não, tá bom Ah Não Desculpa tua Porra, me deixaram pro lado de fora, rapaz Que isso? Ó lá, moleque Você vai abrir uma porta pra mim Abre aí, meu amor Vamo pra nossa suíte pro digital Nossa porta tinha fechado, cara Que loucura Vamo pra nossa suíte Presidencial Olha só Ah, que baratinhos Baratinhos, baratinhos Eu não gosto delas Eita, cara Só umas piranha safada Ó lá Chegou um look Pô, ela cheira o life todo, cara É uma merda isso Cuidado com a caixa aí Olha eu Olha aqui a mina aqui, ó Olha só Olha só Festa rave Tunt, 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 tunt Que merda Ninguém, ninguém, ninguém gostou da festa rave, cara Não Não Cara, desculpa aí, cara Desculpa aí, cara Esse é um jogo pra você se concentrar, Paulo Oi? Cara, o Paulo não consegue entender isso, cara É Vocês não sabem onde tem que ir, né? Mas eu sei Eu também sei Eu sabia que era aqui Eu sabia porque eu já tinha ido aí, né? Não Tu viu Não Sai fora Sai fora Sai fora Merda Não Baratinhos, cara Eu não gosto de baratinhos Parece que são irritantes Então, quer dizer que quando tem uma barata aí na tua casa, você sai correndo Sai correndo Ah, que bichinho Chamo o papai pra matar baratinhos Tem que chamar papai e mamãe pra matar baratinhos Peraí que tem uma armadilha aqui Eu não gosto de... Pula aí então, Paulo Pula aí Pula aí Pula aí, pula aí Vou não Não, sério, pula lá Você tem que ir Deixa de ir primeiro, Cé Não Ai, Cé Se fodeu Tem que ser macho, cara Você é muito covarde Eu queria que o Paulo se matasse, não deixou Já era, mano Morri Já morri Vê se não morre agora, tá? Eu não sou bom Olha só O Luke é um Zé Bostola do Rio de Janeiro Janeiro É só ladrão Não, ele é o Zé Bostola de São Paulo Zé Bostola de São Paulo É Olha só Opa Tá doido, cara Tirando os outros dos caras aí Tô atirando mesmo, e aí? Não pode Eu sou ladrão, hein? Cuidado, hein Pode Eita, garota Tá pedindo minha granada, carai Nossa, eu acho que umas 50 granadas lá, cara Nossa, velho Sai do mal Ei, feira da puta Ai, cansei Ih, morri Nossa, tá difícil? Caramba Tá, tá difícil, cara Só pra avisar, tá difícil Tô com cuidado aí, sério Acho que a gente tá acostumado a jogar jogo assim, né, cara Difícil? Você tem que tirar a energia daí Energia? A energia? Ó, o cara correu com medinho, hein? Ah, boiolão Cadê o cara? Muita granadinha aqui, ó Ah, que beleza Agora sim Tô até full de granada Eita Opa Cuidado aí Ah, filha da puta Virei ela Quase que eu morri Quase que eu morri Ô, cara, que que tu fez? Nossa, você tem que jogar ela lá no fundo, sério Ih, errei Pera aí Tem que abaixar aqui, ó Tem que jogar Joga uma granadinha ali Ai, quase que morri Ae, conseguimos Opa Ai, acabou Ah, mas oi Ah, mas oi Ah, mas oi Acabou Se eu morri essa bagarça Olha só Então, galera Então essa foi mais uma parte da prisão na madrugada Aqui no Half Life 2 Malucos com os mesmos malucos de sempre E até a próxima Valeu, gente Quem gostou do vídeo, clique em gostei Se gostou e se gostou muito Muito Favorite aí pra ajudar a gente E se você não gostou, mate o Paulo Mate o Paulo Ele mora no Rio de Janeiro O endereço é Embaixada Fluminense Esqueci o resto Falou Falou, galera Até o próximo vídeo Valeu